Você observou que o creme dental, que era 100 gramas, passou para 95 e hoje é só 90 gramas? Nunca prestou atenção nisso? Dá uma olhada no seu creme dental aí. Falaram em creme dental, você observou que o creme dental Colinos mudou para Sorriso? A gente nem percebeu. Qual creme dental que você usa? Você observou que o papel higiênico vinha com 50 metros cada rolo, aí depois caiu para 45, 40 e tem alguns vindo com 30. Aí raramente você encontra para comprar um rolo só, ou é 4, ou é 8, ou é 12. Você observou que morreu a fita cassete e o videocassete também, você tem ainda na sua casa. Você observou que nasceu e morreu o CD e o DVD? Já parou para pensar como está difícil encontrar 30 ovos por 10 reais? Nem o moço que passa na rua, ninguém mais está conseguindo nem vender e nem comprar 30 ovos por 10 reais. Você observou que o pãozinho não vende mais por unidade? Agora é por quilo? Você nem prestou atenção nessa mudança, né? E em alguns lugares a gente já não encontra mais a fantaúva na garrafa de vidro. Aí é o fim, se acabar a fantaúva, aí pode cancelar o planeta, entendeu? Aí não, essa daí é terrível. Você observou quantas mudanças estão acontecendo no mundo tão rapidamente? Você não está prestando atenção, não está observando, sabe por quê? Porque enquanto essas mudanças vão acontecendo na vida, você estava gastando o seu tempo se preocupando com a vida dos outros. Com a felicidade dos outros que tanto te incomoda, com a roupa dos outros, com o jeito dos outros viverem, com o jeito das pessoas falarem. O tempo que você perde observando a vida dos outros é impressionante e a gente vai perdendo o tempo. Quer ver? Você já observou que seu filho já é quase um adulto, não concorda com nada que você faz ou diz e praticamente já é uma outra pessoa? Já observou que sua menininha agora tem um corpo de mulher? Não, não observou? Os meninos já. Você está notando como o teu marido está distante, sabe? Se afastando e cada vez colocando outras coisas como prioridade na vida. Você já observou como sua esposa mudou, mudou o cabelo, o corte, o penteado, usa outro tipo de roupa? Você não prestou atenção? Porque você fica preocupado com a vida dos outros. Enquanto você fica preocupado com a vida, com o jeito, com a felicidade dos outros, a sua vida vai passando e você não presta atenção. É isso mesmo que está acontecendo. Pode ficar bravo aí. A tua vida está passando e só você não está vendo. A gente fica tão preocupado com tantas coisas e as coisas vão mudando. É óbvio que esses exemplos aí são pequenininhos só para chamar a sua atenção. O creme dental que tira 5 gramas, depois tira mais 5. O papel higiênico que vai diminuindo o tamanho. A gente não observou nada disso. Mas a gente também não observa a nossa vida. Como as coisas estão passando. Como a gente está envelhecendo, mudando. Coisas que antes você odiava, hoje você gosta. Coisas que antes você amava, hoje você nem liga mais. A vida está passando e você não está prestando atenção. Observe um pouco mais a tua vida. Se preocupe um pouquinho mais com você. Está na hora. Pense sobre isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se esse vídeo fez sentido para você. Se você acha que mais pessoas deveriam assisti-lo. Encaminha aí. Compartilhe com os seus amigos. Com outras pessoas. Está bom? Se você é novo aqui em nosso canal. Não é inscrito ainda. Faça isso. Aproveite agora. Clique aí. Se inscreva. E acione aí também o sininho das notificações. Para você ser avisado. Sempre que tiver alguma coisa legal por aqui. Esse é o meu jeitinho de espalhar a palavra de Deus. Se você puder me ajudar. A gente vai mais longe ainda. Valeu.